Música Meus amigos da TV do Poeta, a gente hoje tem uma saia de vir para Caldeirões dos Guedes, ou apenas Caldeirões. Que é de março de 1938, em diante, Caldeirões, ou Caldeirões dos Guedes, tomou-se apenas Caldeirões. E aqui tem outras famílias, Tenórica, Volcante, Viana, Barros, Silvestre, não é? Eu estou aqui na casa do amigo Lucas Viana, comunicador da Rádio Madruga FM, que gentilmente nos recebe em sua casa. Depois de comer um ovinho bem preparado por Dona Gerousa, mãe do Lucas. Lucas, obrigado pela receptividade, viu? É um prazer, Caldeirões, que é bem na minha casa. Que maravilha, Caldeirões. Eu estou conhecendo o Lucas hoje, principalmente, né? Ele gentilmente nos recebe em sua casa. Era para a gente chegar mais cedo. Mas aí se perdeu no caminho. O nosso GPS não funcionou. Não funcionou. Mas, deu para chegar aqui e comer aquele cuscuzinho bem preparado com ovo. Está noja errada. Tudo tranquilo por aqui? Tranquilo, cara. Estou cegado. Estou cegado, né? A semana todinha se silêncio, né? Excelente. E você faz um programa na Rádio Madruga FM? Na Madruga FM. Todo dia? De segunda a sexta-feira. De segunda a sexta é que horas? De oito a meio-dia. De oito a meio-dia. De oito a meio-dia. Como é o programa? Toca o tudo? Toca o tudo. Ouvir e passe o todo? Participação do ouvir. A gente traz informação também. É, né? E tudo um pouco. Notícias da comunidade. Notícias da comunidade. Entrevista o pessoal. Entrevistas. As necessidades que o povo tem aqui, né? Isso a gente leva também. Também. Eu estou sabendo que o pessoal aqui está difícil, tem uma dificuldade em ter água fraca e consumo, né? Aqui é difícil, né? É. Hoje vocês vêm de água de onde? Não vêm de onde? Poço artesiano. Do Poço artesiano? Poço artesiano. Entendeu? Vocês não têm água encanada? Não. Ainda não? Ainda não. Caldeirões aqui, vocês sabem dizer para nós a população dessa comunidade, vocês acham quantas pessoas, quantos moradores? Três mil, quinhentos, quatro mil. Rapaz, é muita gente, João. Muita gente. Muita gente mesmo. Aqui é a terra natal do nosso querido Renivaldo Madruga, o grande Carel que partiu. Foi vereador, presidente da Câmara e vereadores de Caldeirões. Inclusive quero mandar um abraço para o amigo Renivaldo que nos recebe também nessa comunidade. E a sua rádio tem um valor muito grande para essa comunidade porque dá espaço ao povo aqui. Não deu para a gente chegar a tempo, a gente passa para ter um programa local da rádio, mas vai ficar para outra data. Mas só a gente está aqui conversando com o Lucas, conhecendo a família dele e sendo tão bem recebido. Eu te agradecer imensamente, Lucas, por essa atenção. Que outras ocultadas vão voltar aqui para a gente conhecer mais a comunidade, a realidade desse povo. Tá certo? Foi um prazer, meu caro, não sei, pessoalmente, Lucado. Desejo muito sucesso para você na rádio. Obrigado. Pois é, meus amigos, a nossa saga agora é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que foi construída em 1916. Segundo informações, relatos históricos, uma moradora com descendência africana fez uma promessa, já que a comunidade no passado foi atingida pela peste, pessoas foram infectadas, porque a gente chegou a morrer. E nessa promessa se fez a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? A festa aqui, qual é o mês que acontece? Ansa a pandemia? Fevereiro. Meio de fevereiro. Ansa a pandemia, que a gente está vivendo, todo mês de fevereiro tem a programação religiosa aqui da comunidade. O pessoal frequenta a igreja também. Tem cavalhada também. Tem cavalhada? Tem cavalhada. Hum, tradicional, né? A cavalhada aqui, o pessoal faz um trecho aqui pelas situações. Na Rua da Banana. Rua da Banana. Porque lá produz banana, né? Lá produz banana? Antigamente tinha feira de banana lá. Ah! Por isso que ficou, Rua da Banana. Era feira. Era feira. Lá. Rua da Banana. Rua da Banana. O cara arruma um lugarzinho para fazer uma casa para o JB, que ele gosta de... Rua da Banana. É o JB. Rua da Banana lá. Mas eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo do cara batendo outro com um cacete. Ele foi na Rua da Banana, filho ali? Não. O pessoal foi aqui em Caldeirões. O cara foi brigar com uma história de madeira. Parecia aqueles índios daquela época. Lucas, muito obrigado pela atenção, tá certo? A nossa saga é seguir pela região sul do Boconselho. Tchau. 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 Tchau.